Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês como faz pra vocês legendar um vídeo de vocês, colocar aquela legenda que vai traduzindo aí o que vocês vão conversando ou o que vocês, no caso, vão falando. Ou exatamente como eu tô colocando agora aqui nesse vídeo pra você. Então eu estou legendando esse vídeo, tá? Isso é bem legal quando você vai fazer, de repente, pra pessoas que criam cursos ou você quer colocar uma legenda num vídeo tutorial seu ou alguma coisa num IGTV que fica bem legal aí. Então é bem interessante colocar a legenda nos seus vídeos, tá? Então eu vou mostrar duas formas pra você, bem tranquilo, pra colocar que eu dei uma pesquisada bem feroz aí pra encontrar essas duas maneiras aí pra você conseguir fazer. É um aplicativo que você vai estar utilizando e eu vou deixar na descrição do vídeo o nome deles, esses dois. Um é uma extensão, mas também você pode estar usando no celular, também é como um aplicativo. Mas eu vou estar mostrando bem, bem tranquilo aí como é que funciona. Pode ficar bem tranquilo que você tenha certeza que vai entender, tá? Então assim, antes de tudo, antes de eu mostrar, se você ainda não é inscrito no canal, como sempre eu quero pedir pra ti, não custa nada. Clica aqui naquele botãozinho vermelho ali e se inscreve, tá? Toda semana eu tô colocando vídeos sobre redes sociais, tecnologia, muitas outras coisas bem legais aí que talvez tenha certeza que vai ser importante pra você aí você acaba aprendendo ou tendo algum conhecimento sobre isso, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês, então, vamos lá finalmente pro vídeo, né? Olha só, pessoal, com o meu celular aqui, então, aberto, eu vou pegar e vou aqui, ó. Eu tenho bastante aplicativo, então... Esse aqui, ó. Um deles é o AutoCAD. AutoCAD, desculpa. Você vai clicar nele aqui, ó. Eu tenho aqui pra avaliar. Já tem um vídeozinho meu aqui, ó. Tem um vídeo meu aqui pra vocês mais ou menos tá vendo, ó. Que ele já criou aqui, né? Ele já criou aqui uma tradução, né? Então, num vídeo que eu tinha feito. Vamos voltar aqui, ó. E vamos supor aqui que eu queira, né? Então, ó, posso selecionar um vídeo que eu queira fazer, né? Aí, é... Fazer, ó... Colocar a legenda no vídeo, no caso. Vamos ver se eu tenho algum outro vídeo aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Só pra mim mostrar pra vocês exatamente como funciona, tá? Ó, a qualidade, se tá aí embaixo... Seleciono... Continuar. É só pra nós ver aí, né? Então, é um idioma que você deixa ali em português, né? Português aqui. Dá um next. E olha só, vai aparecer assim, dessa forma. Vamos aguardar um pouquinho. E pronto. Ele já criou a legenda aqui embaixo, como vocês podem ver. Bom, como você pode ver, ele já tá ali, ó. Fazendo, colocando, já colocando a legenda, tudo que eu tô falando, tá? Então, ele parou aqui o vídeo porque acho que, na verdade, é só uma... É só uma prévia que eu peguei ali no... Coloquei uma prévia no meu canal, no meu Instagram. Até se você quiser me seguir, quiser ver tudo que eu posto lá nos stories, no feed e tal. Osmarcola, pode me seguir lá, fique bem à vontade. Então, esse vídeo aqui eu coloquei lá nos meus stories. Então, ele só deixou uma prévia. Daí, se a pessoa tiver interesse, eu coloco lá. Tem um link pra ela ver o vídeo inteiro no IGTV, né? Ou no YouTube, claro. Então, o que acontece? Que já criou, né? Automaticamente, então, a tradução aqui, ó. Eu posso editar, eu posso estar alterando, né? Posso mudar alguma coisa, bem tranquilo. Então, um desses aqui, ó. Como tá aqui, ó. Tá. Beleza. Então, o AutoCAP é um deles, tá? Pessoal, depois desse vídeo aqui do AutoCAP, que eu mostrei pra vocês, agora eu vou mostrar no computador. Porque daí, no computador eu já consigo mostrar sobre o CapWing, tá? Que é um outro aplicativo, ele também pode estar lá no teu celular. E tu pode usar, ele já acaba navegando também pela internet. Mas você pode estar utilizando ele também como uma extensão lá no teu computador. Então, fica comigo até no final do vídeo agora. Que eu vou mostrar pra você ali pelo computador como tu vai utilizar de uma forma bem simples e fácil. O outro primeiro que eu mostrei agora, você usa, baixa ele ali e usa no teu aparelho, tá? Lembrando, você não vai encontrar ali na Play Store, tá? Então, você vai ter que procurar a extensão que eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, beleza? E este outro aqui é uma extensão que eu vou passar agora durante o vídeo pra vocês acessar ela e já fazer automaticamente quando vocês gravam os seus vídeos e já colocar a legenda lá. Beleza? Vamos lá pra tela então, pessoal. Muito bem, pessoal. Olha só. Então, aqui no computador, esse aqui, então, como eu tinha falado, é o CapWing. Nós vamos fazer aqui pelo computador, tá? Esse aqui é uma extensãozinha. Que, na verdade, é um site. Vou estar deixando esse site aqui na descrição. Não está deixando na descrição do vídeo o site aqui. Você só vai clicar nele ali e vai abrir ele aqui, ó. Bem tranquilo. Tá? Não tem problema nenhum. Sugiro sempre que você salve ele ali, de repente, como teu editor favorito. Então, aqui, como é que funciona? Como vai funcionar aqui? Aqui, você vai clicar aqui, então, em upload pra você colocar o vídeo, né? Claro, aqui. Então, você vai clicar. Tu tem que estar com o vídeo já postado e baixado no teu computador, tá? Então, vou fazer aqui. Vou pegar um videozinho que eu fiz aqui como exemplo. Vou pegar ele aqui, ó. Cadê? Tá aqui, bicho. Então, vou colocar aqui. Ele vai fazer... Tá aqui, ó. Tá trabalhando agora. Olha aqui, bem tranquilo. Então, aqui, pessoal. Você pode escolher aqui, ó. Você vai clicar aqui em Auto Generate. Pra você já criar, né? Aí, o seu... A sua legenda, tá? Você pode depois estar vendo como ficou e tal. Vamos clicar, então, aqui de uma vez pra ele e vai fazer. Aqui, você vai escolher, então, a língua que você quer que ele faça a legenda. Então, no nosso caso, vamos escolher o Brasil. Vamos achar aqui Brasil, português Brasil. E vamos dar um Auto Generate. Ele já vai fazer o procedimento agora aqui. Bem tranquilo. Você tem que aguardar, né? Porque ele tá criando por etapas, né? A legenda. Muito bem, então, pessoal. Ele já fez aqui. E vamos ver aqui, ó. Aqui tem mais umas configurações que você pode colocar aqui, né? Mudar a letra, tamanho dela, cor. Você pode estar mexendo muitas coisas. Que vale a pena vocês, de repente, testar aí, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos fazer um videozinho de teste aqui, ó. Fazendo um teste. Testando como colocar legenda nos vídeos. Isso aí. Então, você viu aí que funcionou. Então, vamos fazer um videozinho de teste aqui, ó. Fazendo um teste. Testando como colocar legenda nos vídeos. Isso aí. Então, aqui a gente pode estar vendo aqui, ó. Como fazer videozinho e tal, né? Tem aqui pra você mexer. É bem tranquilo. É bem fácil de lidar com ele, pessoal. Então, você pode estar aqui. Se quiser adicionar um subtítulo. Se quiser adicionar alguma coisa aqui. Ele é muito bom pra mexer. Bem tranquilo, tá? E depois, pessoal. Então, depois que terminou. Depois que você terminou. Ele simplesmente vai clicar aqui, ó. Em Download CRT. E ele já vai baixar no teu computador. Já com a legenda ali, tá? Então, como eu falei. Você pode estar mudando tudo aqui. Alterando pra criar da forma que vocês quiserem. Beleza, pessoal? Beleza. Viu só como que é fácil. É legal. Bem simples. Essa extensão e o outro aplicativo também. Eu espero que seja útil pra você agora. Quando você for gravar seus vídeos. Consiga colocar legendas nesses teus vídeos. Quando for preciso. É claro, né? Fica bem bacana aí pras pessoas, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Se gostou, já deixa seu like. Ative as notificações. Me siga aí, tá? No Instagram também. Osmar Cola. Fique bem à vontade. Se tiver alguma dúvida, me chama lá. Me pergunta. Também deixa as perguntas aqui na descrição do vídeo. Tá? Toda semana tem vídeos novos. E eu, claro, aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, pessoal. Agora você está aqui no card final. E aqui você pode escolher. Tanto faz de um lado ou de outro. De um lado aqui vai ter, claro, o meu link pra você se inscrever. E aqui do outro lado já tem alguns vídeos, sugestões, pra que você continue assistindo mais vídeos e tenha mais conhecimento aí, tá? Espero que você continue assistindo mais vídeos, tá? E também já clica nesse botãozinho facinho aí do lado. E se inscrever. Até a próxima. Tchau.